Música Galera esperta, canal educação, tudo em paz por aqui meu povo, tudo tranquilo? Eja, sexta etapa, no ar meu povo, tio Matz e toda a nossa equipe desejando para vocês muita arte, muita vida, muita luz. Tudo tranquilo por aqui galera? Olha que gente boa chegando na área. Galera de Betânia, Elasbão Veloso, Lagoa do Barro Duro, Lagoa do Barro. A nossa querida Lurdinha, Oeiras e São Francisco do Piauí. Marcos Vinicius também do Youtube, marcando presença. Galera esperta, aquele abraço carinhoso em vocês, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre arte barroca. Olha que interessante, vamos trazer aí uma percepção europeia para o nosso Brasil. O barroco aqui no Brasil, ele sofreu algumas adaptações, né? E nós vamos ver que essa arte que literalmente era muito expressiva e exagerada, deixou marcas nos dias atuais, né? Por exemplo, no barroco acreditava-se que a arte era um mecanismo de acesso à fé. Como assim tio? Para você se emocionar, para você atingir um padrão de fé, você tinha que se emocionar. E para isso você tinha a arte. Olha que interessante. E nesse contexto eles usavam um exagero, né? Nos ornamentos, nas técnicas, nós vamos perceber tudo isso na arte barroca. Beleza galera? Então tá aí para vocês a arte barroca, é nossa aula de hoje, meus amores. Mas, ó, entender o processo de formação de arte no barroco, vamos resolver questões ao final da aula, tá bom? Então olha aí, barroco, essa primeira imagem que chega aí para a gente galera, a medusa de Antônio Merize da Caravaggio, nosso querido Caravaggio, né? A medusa de Caravaggio, ela é dotada de uma expressividade dramática. Veja que parece uma fotografia de uma cena teatral, característica desse estilo, que ele é marcado por esse excesso dramático. Nós vamos ver pinturas que parecem cenas de teatro. Olha que interessante. A pintura barroca parece uma escultura grega, beleza? Porque eles buscam padrões clássicos, técnicas clássicas para poder conceber essas imagens, tá bom? Lembre-se que a própria medusa está dentro da mitologia grega. E aí Caravaggio vai usar novamente essa temática, né? Logo após o Renascimento, que trouxe novamente os padrões clássicos da Grécia Antiga, tá bom? Então olha aí, o que é o barroco? A origem do barroco surgiu no século XVII na Itália. Lembrando que a Itália, a Espanha, a própria França, são os berços desses grandes artistas, né? Dessas grandes tendências artísticas. Então originou-se na Itália no século XVIII. O termo tem origem na palavra espanhola barrueco, aplicado para designar pérolas de forma irregular. O barroco rompeu com importantes conceitos renascentistas a rompimento das noções de equilíbrio entre razão e emoção da associação entre arte e a ciência. Galera, olha que interessante aqui, hein? Vou sublinhar isso para que fique aí com vocês esse detalhe, ó. Rompimento das noções de um equilíbrio entre razão e emoção. Como assim, tio? Por exemplo, hoje nós falamos de uma tal de crise de ansiedade, né? Estamos muito sensíveis. Os acontecimentos do mundo inteiro estão na palma da nossa mão. E a gente tem que equilibrar um pouco tudo aquilo que a gente vê, que a gente assiste, para não sentir, digamos aí, um certo ansiedade. Literalmente a palavra é essa, né? Quando o barroco traz esse rompimento entre a noção entre equilíbrio e razão, razão e emoção, Então, as pessoas passam a sentir mais do que pensar. Como assim, tio? Explique melhor. Vamos lá. Eu vou pegar uma música hoje dessa aí, a música da moda, que diz para a pessoa fazer alguns movimentos. Senta, sobe, desce, passeia para lá, para um lado, para o outro, para lá e para cá. É uma música sensorial, você sente o movimento. Porém, algumas delas não fazem você pensar, é só movimento. Olha como esse barroco, ele existe hoje novamente. Existem músicas muito ativas para a gente se movimentar, mas que falam um pouco da filosofia, da poética, literalmente, né? Então, o racionalismo dá lugar a uma grande emotividade e inspiração. Então, os artistas barroco, eles estão emotivados, inspirados. Por quê? Porque a fé só era acessível por meio da arte, tá bom? Fé, acesso pela arte. Então, os movimentos de reforma, contra-reforma, fizeram com que a igreja tivesse uma atenção especial para atrair fiéis. E as igrejas vão ser, literalmente, adornadas de ouro. Esculturas que refletiam ouro, pedras bármore brilhante, as talhas e esculturas, literalmente, feitas em ouro, enfim. Um ar de luxo, para que as pessoas adentrassem as igrejas e sentissem aquela ideia da fé, do poder, né? Porque as igrejas eram adornadas com esse sentimento, com essa ideia do ouro. Literalmente, dentro das igrejas, brilhava ouro, tá? Então, essa fé só era acessível pela arte. Beleza aí, galera? Tudo bem? Tranquilo para vocês? Show de bola, né? Olha aí a reforma protestante, olha. Movimento de contestação à doutrina da igreja católica, que teve como principal líder nosso querido Martinho Lutero. Apesar de ter sido um movimento religioso, provocou mudanças em outros setores da cultura europeia. Favoreceu, por exemplo, a formação de estados nacionais, ao propor que cada nação se libertasse do poder do Papa. Olha que interessante, galera. A reforma protestante, ela vinha contra esses interesses da igreja, que era voltar a uma idade média, né? Dominar tudo, tá bom? A igreja católica, olha aí, vai se reorganizar contra a reforma. E aí nós temos o movimento de contra-reforma. Na verdade, desde o início do século XV, havia dentro dela um movimento que visava fortalecer a vida espiritual, ó. A igreja tentando trazer essa força para os fiéis, né? Fortalecendo a vida espiritual, beleza? Mas somente no século XVI é que nós vamos ter aí a contra-reforma. Então, as grandes ordens religiosas, como a Companhia de Jesus, né? E a própria influência católica vai usar a arte como mecanismo de atrair fiéis e ampliar a fé católica. Olha que interessante. Ah, tio, então quer dizer que a reforma protestante critica a igreja, vai de encontro a essas ordens da igreja, dogmas que tenderiam a voltar, né? Da Idade Média. E aí a igreja acaba se reorganizando, contratando artistas renomados, né? Para fazer obras de arte. E o Vaticano, sem sombra de dúvidas, além desse ponto religioso, é um grande museu de obras com características sacras, tá bom? Características religiosas. Então, esse slide é interessante, galera. Faço um print aí dele, ó. Ele traz a base, o contexto sociopolítico religioso do século XVII, né? Tá bom? Show de bola? Olha aí a Coroação de Cristo, de Van Dyck, uma obra de 1620. Vejam, meus amores, que literalmente, a técnica é muito apurada. Você vê, a anatomia precisa. E no Barroco, nós temos uma diagonalidade e uma instabilidade. A obra, ela tá instável. Há uma diagonalidade também. Diagonalidade. Diagonalidade. Nossa. Só um instante. Essa diagonalidade gera justamente a instabilidade, ó. Se você observar, eu vou traçar aqui uma linha. Vou pegar aqui a canetinha amarela. Vejam, essas três cabeças estão diagonais. Essas três também estão diagonais. Esses dois também em diagonal. Essa diagonal dá uma instabilidade. A Coroação de Cristo. Quem lê na Bíblia, quem já viu lá na Bíblia, é uma passagem bem dolorosa. Na hora que colocam a... Cospem no rosto de Jesus, né? Bofeteiam ele. Depois colocam a coroa nele. Essa imagem a gente vê aí na Paixão de Cristo. Geralmente na Semana Santa, né? Agora vejam que há uma tensão entre vida e morte. Jesus tá ali meio acabado. Será que ele já morreu? Tava bem destruído, né? De porrada, literalmente. Carregou a cruz. Iria carregar a cruz agora. E ele tá aí, ó. Com uma... Uma espécie de vida e morte. Então, a gente tem também esse dualismo. O dualismo é uma característica também da obra barroca. Uma luz, galera, incide diretamente em Jesus. Vocês percebem aqui, ó. Uma luz incidindo no foco principal. Isso é uma característica da pintura barroca. Veja que há uma luz iluminando os personagens e o fundo parece estar escuro. Isso é a técnica do claro e escuro. Beleza? Perdão. É a técnica do claro e escuro. Isso dá volume à obra. Parece que é uma escultura. A pintura parece uma escultura grega. Ao mesmo tempo, parece uma cena de teatro. Uma fotografia de uma cena de teatro. Mas é uma pintura. Beleza, galera? Então, veja que o barroco vai trazer a ideia do retrato também. O rosto muito parecido. Verossimilhança, né? Muito parecido com o real. Beleza? A fé deveria ser atingida através dos sentidos e da emoção. E não apenas pela razão. Aquilo que a gente colocou agora pouco. Utilização de efeitos decorativos. Contraste, claro e escuro, luz e sombra, céu e inferno. Pintura com efeitos ilusionistas. A gente acabou de ver aí essa instabilidade, né? Essa ilusão pela técnica do claro e escuro. Linhas curvas e sinuosas. Linhas diagonais. Instabilidade. Enquadramento como instantâneo. Deixa eu voltar aqui e mostrar isso para vocês, ó. Parece uma fotografia que aconteceu sem os personagens, né? Estarem observando que estão sendo fotografados. Então, é o que a gente chama de enquadramento como instantâneo. Parece que foram pegos ali de surpresa. Associação entre a escultura e a arquitetura. Nós vamos ver que na arquitetura barroca, ela é recheada também de muitas esculturas, tá bom? A arquitetura. O uso do espaço externo das construções com a criação de praças e jardins. Então, a gente vai ter aí uma ampliação da arquitetura, as praças gigantescas, tá bom? Temas cotidiano, religiosos, mitológicos, natureza morta. Sobretudo na Inglaterra, eles vão usar muito esse tema. Tá bom? Rafael, vamos colocar aí dois minutinhos para a galera aí fazer o print e anotar. Galera, escrevam, por favor, essas principais características. Aqui você vai nortear todo o seu estudo do barroco. Tanto na pintura, na arquitetura, quanto na escultura, tá bom? Dois minutinhos, já a gente volta, galera. Show! Tchau! 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 Então, ela seria apedrejada e surgiu toda essa história do anjo e tal, né? E ela não foi apedrejada. Porém, muitas outras pessoas morriam dessa forma. Então, a morte da virgem, sem sombra de dúvidas, é um dos quadros mais impactantes de Caravaggio. Veja que a instabilidade está marcada aqui, ó. Você vê que a diagonal, ela está nessa percepção, ó. Todos os componentes estão em diagonal. A técnica do claro-escuro é bem evidente. Você observa que há uma percepção de alto relevo na pintura por essa técnica. O fundo escuro e a luz incidindo nos objetos, nos personagens principais, dá uma sensação de volume. Tá bom? Então, outra coisa interessante que a gente deve gravar aí, galera, gestos amplos e dramáticos. Beleza? Gestos amplos e dramáticos. Veja que o próprio braço da virgem, deixa eu mostrar aqui, está bem alongado. Todos estão em movimentação. É ou não é? Todos estão em movimentação. Não tem nenhum que sugira uma estática. Que sugiram que estejam parados. Todos estão em movimento. Tá? Então, essa é a característica do barroco. Olha aí, ó. Mais um detalhe para a gente perceber. Observem que o volume, galera, é dado justamente pelo claro e escuro. Essa técnica do claro e escuro ainda é muito usual hoje. Vai lá. Você vai tirar uma foto, aí quer ficar magro na foto. O que é que você faz? Você bota um fundo branco e uma roupa preta. Agora, se você quiser ficar mais forte, maior na foto, você bota um fundo preto e uma roupa branca. E aí você vai dar mais volume. E é justamente o que ele faz aí, ó. O objeto principal mais claro e sempre nas laterais, ó. O escuro dá volume. Beleza? Isso é uma técnica que ainda hoje é muito utilizada aí em fotografias, etc, etc, né? Tá bom? Show de bola. Olha aí, nosso querido Michelangelo Merisi da Caravaggio. Nascimento 29 de setembro. Olha aí, tá perto do aniversário do cara, né? De 1571, na Itália. Morreu em 18 de julho de 1610, com 38 anos. Nacionalidade Italiana, pintor, principais obras, a Deposição de Cristo. Olha essa obra como ela é perfeita, galera. Veja que a instabilidade, ela está aqui, a diagonal, ó. Se eu pegar da cabeça de Jesus até o último guarda, a gente tem a diagonal. O claro e escuro, a dramaticidade, né? O gesto amplo e dramático, características do barroco. É muito difícil a gente confundir uma obra do barroco. Porque ela tem, literalmente, pontos específicos, né? Olha aí o próprio Jesus sendo agarrado aí pelo Judas, como se fosse o beijo, né? E os guardas já capturando Jesus ali pela própria traição do Judas. Lembre que isso é uma passagem interessante. É a questão da traição dos amigos, né? Jamais traiam os amigos de vocês, galera, por vários aspectos. Porque a sociedade, ela deve ter esses laços fraternos de respeito e, sobretudo, de confiança, né? Sobretudo confiança, tá bom? Aí, do lado direito da tela, a gente tem uma pintura de Otávio Leone, como se fosse o rosto aí do nosso querijo Michelangelo Caravaggio. Tinha uma personalidade muito forte, né? Muito briguento, envolvia-se em briga facilmente, meio violento. Mas uma técnica incrível, né? Dotada de um dom incrível. Ele também, o próprio Caravaggio, vai inaugurar uma técnica chamada de tenebrismo. O que é esse negócio de tenebrismo, tio? Você lembra lá do tenebroso, escabroso, né? Olha aqui que ele representa Jesus de uma forma mais natural, mais simples, mas uma sombra meio ali que destacada, ó. Efeitos de iluminação, tá bom? Efeitos de iluminação. Interessante também a gente perceber que ele, logicamente, procurava obedecer esses padrões, mas veja que essa é uma obra onde Jesus aparece de uma forma menos expressiva. O rosto não tá tão expressivo quanto as demais, né? Porque ele se preocupa mais na técnica e do tenebrismo, essas sombras. Mas vejam que todas as outras técnicas estão sendo obedecidas. Gestos amplos e dramáticos, enquadramento como instantâneo, a instabilidade ou as diagonais. Você vê que todos os personagens se encontram em posições diferentes, tá? Isso gera movimentação na obra. Outra coisa interessante, vocês já viram que alguns programas policiais, quando eles vão em algumas partes, alguns bairros, eles usam uma espécie de suspense, né? Em filme de terror é aquele somzinho na faca. Aquele suspensezinho do tubarão. Veja que alguns programas de televisão usam isso, sobretudo programas do meio-dia, sensacionalistas, né? Programas policiais. Eles usam isso com a própria câmera filmadora. Eles usam aplicativos que deixam a imagem noturna e etc, etc. Tá bom? Olha aí, Judite de Gola Elofernes, uma das obras também marcantes do nosso querido Antônio Merizzi, perdão, Michelangelo Merizzi da Caravaggio. Olha aí, gesto amplo e dramático, vida e morte. Vida e morte, né? Isso é dualismo. Veja que o Elofernes está morrendo, e essas aqui como se estivessem ali conferindo a morte, né? O gesto amplo e dramático. A vovózona ali está com um negócio ali para pegar a cabeça dele, um saco para guardar a cabeça dele. Enfim. Dentro desse campo, da mitologia, do cotidiano, os artistas usavam dessa expressividade mais aflorada para fazer sentir, emocionar. Olha, galera, uma vez eu vi um vídeo, desses vídeos do extremo religioso aí, lá do Oriente, né? Como é que a gente chama, meu Deus? Os... O Estado Islâmico lá, o Talibã, degolando uma pessoa. Meu amigo, eu passei três meses no mínimo com aquela imagem retorcendo na cabeça. Não é nada legal você assistir uma pessoa sendo degolada. nunca, nunca procurem, se alguém, ah, vem ver isso, isso aqui é isso, aquilo, procurem se afastar, porque literalmente faz mal. Mas antigamente era meio que comum, né? Na própria Grécia antiga, ter a cabeça do inimigo era uma vitória, um símbolo de heroísmo, enfim. E hoje a gente sabe que é uma atrocidade, uma coisa muito terrível. Olha aí, Infanta Margarita, da Áustria, pintada por Diego Velasquez. E aí a gente já vai ter a ideia do retrato. O barroco, por toda a sua técnica, por toda essa utilização de artistas famosos, renomados, né? Eles vão trazer a técnica do retrato. Tá bom? Enquanto aí, olha, a glória de Santo Inácio, André Pouso. Olha a quantidade de santos e anjos que estão subindo nesse teto. São tantos que a gente não consegue contar. Então, essa obra é marcada por um exagero de sobe e desce de Santo Inácio. Aqui a gente tem a técnica do retrato. Beleza? Agora, vamos lá. Tio, por que esse exagero todo? Olha, o próprio Jesus foi perseguido demais, né? Até após a sua morte, os discípulos de Jesus também foram perseguidos. A ideia dos santos, dos anjos, dos religiosos foi perseguida. Depois, quando o Roma se torna, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, a gente vai ter uma quantidade de igrejas pintando a Bíblia, por exemplo, nas paredes. fazendo as pessoas se educarem, cristianizarem, se evangelizarem por imagens. Então, o barroco vai exagerar isso que foi proibido. Tá bom? Houve, na Idade Média, proibição de imagens. Não podia falar sobre o sagrado, sobre o celestial, imagens de santos e anjos. O imperador Constantino proíbe essas imagens. A crise iconoclasta, lá na Idade Média. E aí, quando isso tudo é permitido, os artistas vão exagerar, literalmente, nessa temática. Tá bom? Olha aí uma obra também muito interessante, nosso querido Rembrandt. É uma pintura barroca. Veja, mais uma vez, a questão da instabilidade. Se você alinhar qualquer um desses personagens aí, vocês vão ver que as cabeças deles nunca estão da mesma altura. Elas estão sempre em diagonal. Beleza? Outra coisa, uma luz incide diretamente no objeto. Acaba aí, ó. Luz incide diretamente no objeto. Eu vou colocar o objeto aqui no personagem, né? Característica marcante do barroco. Essa aula de anatomia do Dr. Tulpe, olha, pra você ter uma foto sua lá no século XVI, século XVII, só se fosse pintada. Então, esse artista Rembrandt, ele foi lá e literalmente pintou o momento dessa dissecação de um cadáver. E esse cadáver aí, galera, é um cara que foi morto a tiros. É, ele é uma espécie, não tinha família, foi como um indigente. E o corpo dele foi usado, né, pra esse estudo aí. Eles estão dissecando ali a mão esquerda desse cadáver. Hoje nós temos aí as feiras de ciência, né? Todas as escolas, universidades procuram promover as feiras de anatomia pra gente entender mais, entender melhor o corpo humano, né? Então, uma fotografia era impossível no século XVI, XVII. Então, o pintor é que registrava isso. Então, você ter uma pintura sua nesta época era algo muito importante, muito chique, digamos assim. Beleza? E outra, sobretudo os processos anatômicos, né, que vão estar em pleno desenvolvimento. Leonardo da Vinci, século atrás, no Renascimento, deixou aí um legado importantíssimo sobre a estruturação do corpo humano, através dos seus estudos anatômicos. Beleza, galera? A escultura barroca. A escultura barroca, assim como a pintura, tem características marcadas aí, ó. Onipresença e dinamismo, parecem estar em movimento, né? Intensidade sem limites, evidência da violência e do drama, o êxtase de Santa Tereza. Se você observar aí o cupido e a santa, como se estivesse tendo um prazer naquela flechada, a santa se apaixonou. Olha que interessante, né? Combinação da escultura com arquitetura. A gente vai ver a escultura sempre adornando a arquitetura, tá bom? Criação de uma linguagem artística única, inaugural, na maneira de esculpir. Sistematização da linha do horizontal nas estátuas para complementar as partes superiores dos edifícios. É isso que a gente colocou a ligação com a arquitetura, né? Efeitos extravagantes com fortes curvas e decoração luxuosa. Beleza, galera? Então a escultura barroca, ela é complexa. Olha aí o nosso querido Vaticano. A praça de São Pedro em Bernini, né? E observem, galera, que o topo aqui dessas colunas, ó. Todas elas têm escultura. Lembrando o panteão grego, o panteão romano, né? O panteão romano era uma espécie de igreja com formato circular, onde todos os deuses estavam olhando para o centro. E aí, sem sombra de dúvida, você tem essa ideia de que todos os santos e anjos aí estão olhando para o centro da praça. Só que agora de uma forma gigantesca. Exagerado. Olha o tamanho dessa praça aí. O barroco, ele é marcado por exageros. Quando você vê um colega seu muito exagerado, você diz, ei, mas você é barroca. Porque é uma característica que chega até os nossos dias, tá bom? Aqui no Brasil, galera, o barroco vai chegar com as missões jesuíticas no século XVIII. XVII, perdão. Foi a expressão artística mais importante do período colonial. Foi mais expressivo nas regiões mais ricas. As zonas açucareiras e mineradoras. Olha aí a Basílica de Nossa Senhora do Carmo em Recife. E veja a quantidade de informações que tem nesse adro aí. Nessa espécie de oratório. Totalmente adornado com ar de ouro. Acabou adquirindo características próprias por receber influência de vários lugares da Europa. Em Minas Gerais, já no século XVIII, o barroco apresenta-se desenvolvido e com características do rococó. Que diabo é esse rococó, tio? O que é que é isso aí? Eu não entendi mais, não. Rococó. Galera, o rococó, ele é um estilo amenizando o barroco. O barroco, ele era muito exagerado. E o rococó tenta amenizar esse exagero do barroco. Tá bom? A maior parte das obras concentra-se em igrejas. Como a gente falou, a contrarreforma vai atrair os fiéis pra dentro da igreja. A igreja tem um ar de luxo. Tá bom? Olha essa igreja de São Francisco em Salvador. A parte externa, relativamente simples, mas olha a parte interna dela. Isso a gente lembra características da Idade Média. Na Idade Média, as construções por fora pareciam fortalezas de Deus. Por dentro, elas tinham mais um aspecto luxuoso. Nosso querido Antônio Francisco Lisboa, nosso querido Aleijadinho, grande nome do barroco aqui no Brasil, filho de uma mestre de obras portugueses como escrava, desenvolveu na Idade Adulta uma doença degenerativa que dificultava seu trabalho. Aleijadinho, galera, foi ficando tetraplégico, paralítico e aí ele precisava dos seus assessores pra terminar suas obras. Os instrumentos de trabalho eram amarrados ao seu corpo. Aleijadinho trabalhou durante o período de transição do barroco para o rococó, como a gente vai falar mais à frente, tá? Olha aí a parte externa da igreja São Francisco de Assis, em Ouro Preto. Obra de Aleijadinho, né? Esse aspecto escultural no pórtico de entrada, tá bom? As esculturas de Aleijadinho. Interessante que ele colocava rostos familiares nos personagens santos. Então, as feições dos santos são populares. Aleijadinho, ele ficou conhecido por essas feições populares. E isso aproxima as pessoas de Jesus. Rapaz, esse Jesus parece o Raimundo. Olha esse Jesus parece o menino ali. E aí há uma aproximação mais das pessoas e a religiosidade. Lembra que na Idade Média, Jesus era intocável, era o Filho de Deus. Ele até castigava as pessoas. E aí Aleijadinho traz a Jesus no meio do povo, com um rosto parecido com o povo, né? Olha aí, a escultura era sua principal expressão artística. Os principais materiais usados por Aleijadinho eram madeira e a pedra sabão. E ele fez os doze profetas da igreja de São de Congonhas, a igreja de Congonhas. Olha aí, o profeta Abdias e o profeta Ezequiel, ambos feitos em pedra sabão. E veja que o rosto deles é familiar. É um rosto popular. Características do próprio Aleijadinho, tá? Técnica dele. Olha aí, igreja de Bom Senhor Jesus do Matosinhos em Congonhas. Os doze apóstolos e os doze profetas, perdão, tá? Foram feitos por nosso querido Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Show de bola, galera. Manuel da Costa Taíde, ele vai trazer essa expressividade com as cores. E a mesma proposta daquele céu abarrotado de santos e anjos. Então, Manuel da Costa Taíde traz essa técnica também de uma temática religiosa. Olha aí uma questãozinha, galera, pra gente fechar essa aula de hoje. Nós temos duas obras, ambas do barroco, né? E aí a questão pede aí, ó. Quanto à arte do período barroco, apreende-se que... Ele mostra todo um contexto da reforma e contra-reforma. A gente conversou sobre isso. Vimos que a igreja vai reagir à reforma protestante, contratando artistas, né? Pra decorar, ornamentar as igrejas, deixando muito luxuoso. E o Vaticano, sem sombra de dúvida, é um acervo mundial com o maior número de obras de caráter religioso. Tá bom, galera? Então, quanto à arte do período barroco? Letra A. Somente a piultura barroca teve expressividade? Não, não, não. Pintura, escultura, arquitetura, né? É na arquitetura barroca que surge as abóbadas? Não, não. Na barroca já vai ser usada. Mas ela já surge lá na própria Roma ainda, tá? Letra C. A expressão dramática e os gestos amplos são marcas da escultura e pintura barroca. E aí, galera, não vou nem demorar muito. A expressão dramática e os gestos amplos são características da pintura barroca, tá bom? Mais umazinha. Questão 2. Quantas técnicas de pintura? Olha aí, só pra fechar o conhecimento, né galera? Nós combinamos que toda pintura barroca a gente pode identificar, obedecendo alguns padrões. E nós vimos que uma luz incide diretamente sobre aquilo que a gente quer valorizar. E isso gera essa técnica do claro e escuro. A técnica do claro e escuro, ela gera o que, galera? Quem lembra? Ela vai gerar volume. A pintura parece uma escultura. Beleza? Tem mais uma. Vamos fechar. Olha aí, terceira. Qual a característica predominante na arte barroca? E aí, nós vimos que no barroco existe um predomínio das emoções. Tá, galera? Lembre-se lá que eles acreditavam que a fé só era acessível se você se emocionasse. Assim como em algumas igrejas as pessoas choram, outras cantam e gritam e etc. É uma emoção. E algumas até exageram demais. Galera esperta, eu vou deixar aqui um abraço carinhoso pra vocês, tá bom? Desejando aí um ótimo final de semana a todos. Muita saúde, muita vida. E vamos fazer o bem, galera. Vamos ajudar, tá bom? Quando possível, vamos ajudar aí quem estiver próximo da gente. A todos vocês, saúde, um abraço. E a gente se encontra na próxima semana. Valeu, galera. Show! A boa parte. Sous-titrage Société Radio-Canada E aí E aí E aí E aí